Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o nome das partes do violino De cada parte do violino, se você não sabe ainda, pra você conhecer Muito importante saber isso Bom, vamos lá então Antes de falar o nome das partes do violino Eu vou pedir pra você se inscrever já no canal se você não é inscrito Clica no sininho, é muito importante isso, tá bom? E assiste esse vídeo até o final E depois você comenta aqui quais partes você já sabia e quais você ainda não sabia Ou se você talvez mora em outro estado, em algum outro lugar Alguém te ensinou algum nome de parte de violino com outro nome, tá bom? Bom, dá o seu like no vídeo Segue os nossos Instagrams aí Arroba Ricardo Sander, arroba Guigão Violino Arroba Centro Suzuki em Dayatuba, tá bom? Eu tô sempre lá E o arroba Estação Forest Rings A gente tá agora, nesse exato momento, retomando a todo vapor Estação Forest Rings aí Que tava meio paradinho aí Mas agora a gente vai por esse projeto em dia aí Fica ligado no canal Estação Forest Rings, tá bom? Tem todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo É só você acessar aí Bom, vamos lá então Nome das partes do violino Vou começar daqui de baixo pra ir pra cima, tá bom? Então, aqui ó Nós temos essa partinha aqui Que vai ser difícil focar Mas esse aqui é o botão É o botão do violino, certo? O botão A ferragem da queixeira Então a ferragem É essas duas coisinhas que prende aqui embaixo E prende na queixeira E aqui ó A gente tem esse cordãozinho preto Que passa em volta Do botão Que é o rabicho O rabicho ele é um cordãozinho Que ele prende aqui embaixo do estandarte Vai lá Passa debaixo do botão E amarra do outro lado aqui do estandarte Então se você olhar por aqui onde eu tô olhando Assim ó Você vai ver a pontinha dele lá Ele tem uma rosquinha ali Uma porquinha que ele vai lá e prende E é onde tá preso tudo, né? Então o rabicho prende aqui Prende o estandarte As cordas prendem no... E prendem lá na craveira lá em cima Tá bom? Então sempre fica de olho aí Se o seu botão não tá escapando Às vezes Perigoso Tem que dar uma olhadinha Se tiver leva no luthier Próxima parte Queixeira Essa é a queixeira Óbvio, né? De pôr no queixo aqui Não no queixo aqui Nesse queixo aqui, né? Existem vários modelos de queixeira Tá bom? Isso é uma coisa muito importante Se você... Vou fazer um vídeo sobre isso Às vezes o problema não tá na sua espaleira Na hora de pegar o violino Às vezes o problema está na queixeira Tá bom? Próxima parte Estandarte Esse é o estandarte Do instrumento Tá bom? Depois a gente tem os Micro afinadores Vai ser difícil de focar aqui Porque eu já Fiz a câmera pra focar no meu rosto aqui Tá bom? Então os micro afinadores Eu uso dois Tem um vídeo aqui falando se usar quatro Ou usar um Ou usar nenhum Tem alguma diferença Você pode assistir esse vídeo aí no canal É... Depois dos micro afinadores Então as cordas Tá bom? O cavalete 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 Os F's Os F's do violino Certo? Aí a gente tem O espelho Que é essa parte preta O espelho do violino Aqui nós temos as faixas Tá bom? As faixas do violino São as faixas Então se você vai falar pro Luthier Assim por telefone Olha Quebrou a faixa minha Quebrou uma faixa Bateu uma coisa Furou a faixa É a faixa Do instrumento Essa Daí aqui a gente tem o tampo Tá? O tampo do violino E o fundo Isso aqui são meio que óbvios O fundo do violino Depois nós temos O braço Do violino Que começa aqui Ele encaixa aqui No corpo do violino Esse é o braço do violino Onde no final aqui Tem a voluta Que é essa voltinha E a caixa de cravelhas Caixa de cravelhas Onde vão as Cravelhas E essa partinha pretinha Aqui no final do espelho No final do espelho Aqui em cima É a pestana Ok? Pra quem não conhece Esse daqui é a Surdina A surdina Eu vou fazer um vídeo Sobre surdinas Fica ligado Que se você não saiu Já já vai sair Um vídeo sobre surdinas Tá bom? Pra você Saber mais sobre as surdinas Por que usar Quando que usa Qual é a surdina que tem Ok? Se você gostou Deixa o seu like Não deixa de se inscrever no canal E clicar no sininho Curte as redes sociais E até o próximo vídeo Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo